A Júlia tem 8 anos e foi picada por um escorpião no fim de semana em Catalão, onde mora com a família. Eu tava me arrumando para em uma festa junina, aí eu calcei a meia e a bota. Aí quando eu calcei a meia, eu senti um desconforto muito grande. Aí, de repente, eu gritei desesperada. Aí minha mãe disse pra eu tirar a bota pra ver o que que era. Aí quando eu tirei, minha mãe viu o bicho pendurado na meia. Foi um momento de muito desespero, sabe, uma sensação horrível. Ficamos muito preocupados porque o choro dela era de desespero. Ela sentiu muita dor. Meu pai e minha mãe me levou imediatamente para o hospital. Aí, graças a Deus, eu tive sintomas leves. Eles me deram medicamento, soro na veia, fizeram exames de sangue em mim. O gerente de zoonoses de Goiânia diz que o socorro rápido faz toda a diferença. Fizeram a coisa certa, porque uma vez que tenha o acidente, quanto mais rápido for o atendimento, melhores as chances de não evoluir para um caso mais grave, podendo inclusive chegar a óbito. Júlia teve sorte. No começo deste mês, um menininho de apenas seis anos, Lorenzo Ferreira de Almeida, foi picado dentro de casa em Morrinhos. Foi trazido para o Hospital de Doenças Tropicais em Goiânia, mas não resistiu. Os médicos lá no HDT fizeram tudo também que foi possível, até o impossível, para tentar fazer ele voltar, desde simples procedimentos até hemodiários. Então, realmente, foi pelo corpinho dele não conseguir responder a tantos estímulos. Este é o escorpião que atacou a Júlia, do tipo amarelo, mais comum nas cidades e mais perigoso. Essa espécie se adaptou muito bem ao meio urbano. Ela tem uma característica de fazer seus deslocamentos pela tubulação de esgoto. O que o escorpião está fazendo? Ele está indo atrás da sua alimentação. Não é da natureza do escorpião atacar seres humanos. Ele não pula nas pessoas, apenas reage com o seu ferrão venenoso que tem na cauda quando se sente ameaçado, quando alguém pisa nele, por exemplo. E, felizmente, o veneno, na maioria das vezes, não é letal. Nos últimos três anos, nós tivemos, só aqui em Goiás, em torno de 13.500 ocorrências de picadas de escorpião. Mas nós tivemos quatro óbitos. Poderiam ter sido evitados desde que a pessoa tivesse utilizado o soro no momento adequado. O médico alerta que o veneno do escorpião é mais perigoso em crianças e idosos. O veneno do escorpião é cardiotóxico. Então, ele pode causar arritmias cardíacas, queda da pressão arterial. Então, essas pessoas, como tem uma massa corporal menor, elas têm algumas peculiaridades orgânicas, né? No caso da criança, ela tem uma imaturidade ainda dos próprios sistemas de condução cardíaco. No caso do idoso, pela própria fragilidade, a condição dele, né? Ele é menos, vamos dizer assim, resistente à hipotensão, né? Que é a queda bruta da pressão arterial e acaba podendo também virar óbito. E em caso de picada, é melhor evitar soluções caseiras. Deve saber mais o que não fazer do que o que fazer, né? Muitas vezes a pessoa, ela tem algumas informações inadequadas, como garrotear o membro, ou tentar fazer alguma perfuração, fazer uma sucção, né? Sugar aquele membro ali, às vezes até com a boca, enfim, fazer algumas coisas que não são adequadas. E o nosso primeiro especialista explica por que escorpiões gostam tanto de sapato. É um local que tá escuro, é um local que tá fechadinho e é um local que tá com a temperatura agradável pra ele. A Júlia ficou esperta depois do incidente com o escorpião. E eu quero alertar todas as crianças, porque eu fico muito assustada quando eu vou calçar um sapato, eu fico com muito medo. E sempre que eu vou calçar um sapato, eu olho dentro pra ver o que que tem. Clorenzo, o menininho atacado em Morrinhos, faria, nesta segunda-feira, sete anos de idade.